Aparecido é pensionista e mora na avenida 45 entre ruas Messias Gonçalves e voluntário Umburana no bairro Nova Clementina há 35 anos. E há tempos vem sofrendo com as constantes queimadas neste terreno baldio que fica ao lado de sua residência. Atualmente o espaço está mais organizado, mas quase todos os dias alguém ateia fogo em lixos, pastagens, folhas secas e galhos de árvores. Ele joga entulho, galho de árvore, joga carniça, tudo que acontece é porcariado ele joga aqui. Carroceiro, pode ser vizinho também que joga, eu já praguei com o vizinho jogando as coisas aqui. Aí eu vou falar, ele já fala pra mim assim, não, eu não sou o primeiro que joga entulho aí não. Em tempos de baixa umidade relativa do ar, as queimadas prejudicam quem tem problemas respiratórios, que é o caso da mulher de Aparecido. Ele chegou a flagar pessoas ateando fogo nos terrenos, mas foi em vão. Mesmo chamando a atenção, as queimadas ainda continuam. Um vídeo registrado por um vizinho mostra fumaça invadindo terrenos e residências. É o seguinte, a gente tem problemas de saúde, minha esposa tem problemas de saúde. E essas queimadas aqui, fica ruim pra gente. Você vai falar com alguém que põe fogo, eles não estão nem aí, não quer responsabilidade com eles. Pelo seguinte, outra coisa, os carroceiros que vêm aqui jogam as coisas também, descartam as coisas aqui. Você pode até olhar pra baixo, né, essa rua, como é que tá aí, tudo sujo. Você vai falar pros caras, os caras estão ruins com a gente ainda? Cansado dessa situação, Aparecido pede providências do poder público. Não, mas não tá nem aí, não. Não quer saber quem mora do lado, se deixa de morar, não tá nem aí, não. Difícil, difícil mesmo. Brincadeira. Sobre a reclamação do munícipe das constantes queimadas, nesta área de terrenos, ao fundo das torres de televisão do bairro Nova Clementina, procuramos o secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Marco Antônio informa que toda reclamação precisa chegar até a pasta, através dos canais de comunicação, para assim notificar o proprietário para fazer a limpeza e ainda pedir para construir muros e calçadas. Agricultura tem que ser provocada através de uma denúncia ou, no caso de uma fiscalização, né, a gente vai até o local e notifica o proprietário para que faça essas melhorias, como calçada, como muro. Caso as melhorias não são feitas, são aplicadas sanções, no caso as multas. A mesma coisa em relação à limpeza do terreno. Aí, no caso, a pessoa tem que registrar um BO, levando aí as provas que falam que tal pessoa fez tal ato, né. E, a partir disso, ela vai responder criminalmente por crime ambiental e também podendo ser dano ao patrimônio. Para quem coloca fogo em terrenos dentro do perímetro urbano e for flagrado, pode pagar uma multa inicial de R$ 540,00. O que sofre muito é com a falta de consciência, né, de parte da população. Além dessa questão do resíduo ser jogado irregularmente, tem a questão do fogo também. Então, a gente conta que a população não faça esse tipo de prática, né, da queimada. E, caso ela veja alguém praticando, denuncie nos canais de denúncia para que a gente vá até o local e faça a multa. Já que, infelizmente, só através da multa que muitas pessoas acabam respeitando, né. Lembrando que a queimada, além de causar a poluição atmosférica, mal para o meio ambiente, também acarreta problemas respiratórios, problemas de saúde para a parte da população, principalmente crianças e idosas.